Meu amor não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Quanto sarro com a buceta é muita treta, é muita treta Meu amor não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Quanto sarro com a buceta é muita treta, é muita treta Te leve pro outro planeta, é muita treta, é muita treta Bordona na preta que odeia a buceta bandidos sagrais e não me penetrar Tinha barbinha, tirou minha calcinha já faz um tempo que eu quero te dar Fica em meu lado, ele deu gargalhada, apertou o meu peito e me foi me chocar Um dia separa a promesa, sujeitou a frase, eu diria dessa puta gozar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchamera, mané Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Fope ou sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Fope ou sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Te leve o troço do planeta, é muita treta, é muita treta Põe na treta que eu dei a buceta, bandido sagaz, ele me penetrar Tinha barguinha, tirou minha calcinha, já faz um tempo que eu quero te dar Fiquei molhado, ele deu gargalhada, apertou o meu peito e foi me chutar Um dia separa a promesa, sujeitou a frase, eu diria dessa puta gozar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar Tchaca que eu tô, sapeca na onda do cão que hoje eu quero sentar